Olha onde foi que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem e é minha mulher Se tudo tem seu tempo o nosso chegou Aliança no dedo me dá o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que devem é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Fogo dos teclados O fregueiro apaixonado Olha onde foi que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem e é minha mulher Se tudo tem seu tempo o nosso chegou Aliança no dedo me dá o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que devem é Se você é ao vivo Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Ficar pra sempre aqui comigo Por amor já fiz e parei tudo o que puder Pra te amar até quando Deus quiser Quantas vezes que se meu bem me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e também vou Dar tudo de mim que vale a pena Estar contigo até o de Mancena Que nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Pra te fazer feliz pra sempre Fazer valer da vida o amor da gente Por amor já fiz e parei tudo o que puder Pra te amar até quando Deus quiser Quantas vezes que você meu bem me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e também vou Dar tudo de mim que vale a pena Estar contigo até o de Mancena Que nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Ótimo estar contigo todo dia Pra te fazer feliz pra sempre Fazer valer da vida o amor da gente Segura Segura! Simba, mais uma paixão da perna Que eu tô contigo ao vivo Ao som do grupo dos teclados KS Produções, que eu tô contigo ao vivo Alô minha galera do Pernambuco, Trindade Galera de Araritina Bora fazer mais uma apaixonada pra galera Essa é pra galera da Casa João de Barro Música 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 Manitão com saudade já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até saí na hora Ela tá gravando e desavando já Faz tempo, ó, chegou um áudio Enquanto andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu que sensação ruim Enquanto ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Tô no mal do que dizer, então volta pra mim Maritão com saudade já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até saí na hora Ela tá gravando e desavando já Faz tempo, ó, chegou um áudio Enquanto andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu que sensação ruim Enquanto ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um lado que dizia, então volta pra mim Mais sucesso Fazer mais uma pra galera especial A graça e a presença da galera De cada Piauí Alô, KS Produções, levando-o ao vivo Essa é pra galera de caridade Se vai, galera de Trindade, Pernambuco ao vivo Mais um pedido Mais sucesso Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Tenho medo de enganar meu coração Eu não quero nem pegar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na Dolidão Tenho medo de enganar meu coração Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia no seu braço Não me deixe desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no seu corpo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diz que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu vou te amar Não me deixe desse jeito, pare com esse jogo Se não for por amor Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais A carne é fraca e você é demais